Muito bem, estou com um volante aqui bimassa do motor da S10, né? Sobre essa peça aqui, isso aqui é um, como se fosse um mancal, né? Onde vai o retentor aqui, né? Aí vai no motor, volante bimassa, retentor do volante bimassa. Vai nessa parte aqui, tá? E essa peça aqui, muita gente, de repente vai que tenha dúvidas aí sobre como instalar, né? Aí você tira aí, ou sai junto no motor. Então ela tem dois furos mais juntos aqui, ó. Esses dois furos mais juntos, né? Aí ele tem esses dois pinos aqui, onde eles se encaixam dentro desses dois furos aqui, né? Porém ele tem dois furos mais juntos aqui, que é esse aqui, ó. Os dois furos mais juntos aqui. Os outros são mais distantes. Aí você coloca nesse furos aqui, ó. Olha, os dois mais juntos aqui, na mesma posição. Tá, depois coloca aqui no furinho, ó. Esse furinho ali, no pino guia ali. E pronto. Aí é só bater aqui. Então, caso você não consiga ter alinhamento bom, você usa o próprio parafuso, né? O próprio parafuso, né? Alinhar isso aqui, que eu sei o desalinhado um pouquinho. Vou ter para colocar essa peça mesmo aqui. Você pode usar esse parafuso, né? E bater aqui com martelo de borracha, que não venha amassar isso aqui. Depois pode dar vazamento de óleo, beleza? Isso aí, então. Feito aqui a instalação, né? Dessa peça. Caso um dia você queira arrancar, você vai colocar uma talhadeira aqui de baixo, né? E vai bater, tipo, de cima para baixo. Levantando essa peça aqui para cima. Faz nos sentidos, né? Bate um pouco desse lado. Depois vai desse outro lado. E um pouco aqui, um pouco ali. Por lados iguais. Para levantar ela toda de uma vez. Beleza? Isso aí, então. Por hoje aqui é só. Mais novidades aí, em breve, no canal, ok? Não deixa de se inscrever e ativar o sino. Vai receber outra novidade que chega aí, beleza? Até a próxima.